Bom, essa questão, ela se vincula a um problema absolutamente crucial da situação política internacional, nacional, tudo, que é o seguinte, a Europa está sendo tomada por uma verdadeira onda, um verdadeiro alagamento de greves operárias. As greves operárias estão explodindo por todos os lados na Europa. Isso daqui é uma coisa que nós já havíamos discutido aqui, que é o seguinte, uma crise inflacionária vai trazer a classe operária de volta para o primeiro plano da luta política internacional. E isso efetivamente está acontecendo. Existe um verdadeiro, os jornais, o jornal Le Monde falou que existe um furor operário na França. Quer dizer, não é que teve uma greve aqui e outra ali. As greves estão explodindo por todos os lados. Os países europeus, eles colocaram a população pobre numa situação limite. E com a inflação, o copo transbordou. Se eles não tomarem uma atitude para frear a inflação, que ninguém sabe qual é, olhando o jornal, ninguém fala, faça isso que a inflação vai acabar. Se eles não conseguirem frear a inflação, nós vamos ter aí uma crise política gigantesca em todos os países europeus. Alguém publicou na internet um vídeo, estava vendo esse vídeo ontem, de uma greve de agricultores, aí já não é uma greve operária propriamente, mas também não é uma greve de nenhum grande proprietário, são pequenos proprietários agrícolas. Na Holanda, se aquele pessoal não fosse todo branquinho, você falava, este aqui é o Brasil. O Brasil, a polícia, o melhor estilo brasileiro, atirou no pessoal. Se bem que aqui a polícia não costuma atirar contra multidões, o pessoal é morto um por um na periferia. Usam bala de borracha e tal. A polícia atirou contra os agricultores, os agricultores foram para cima da polícia. E o vídeo mostrava o pessoal dando martelada no carro da polícia, jogando pedra. Eu falei, é um cenário latino-americano isso daí. E isso daí é na Holanda, não é que, se fosse em Portugal, você falava, é a Europa mais, né? Se fosse Grécia, fosse na Polônia, mas não, aí é a Holanda, é um dos países com maior nível de vida da Europa inteira. Então, por aí vocês podem ter ideia de como a coisa vai pegar fogo, ou, digamos assim, já está pegando fogo. Por que isso aqui é importante? Porque, na realidade, a única saída da crise econômica que seja favorável para os trabalhadores, que não seja, por exemplo, a saída da extrema direita, que vem capitalizando na Europa, nos Estados Unidos, em vários países, o descontentamento popular, é a própria mobilização operária. Quer dizer, entra em campo aí uma força política poderosíssima. Isso vai fazer com que os sindicatos comecem a se mexer, comecem a se reorganizar. Provavelmente, nesse processo, vai haver uma renovação do aparelho sindical. Aqueles burocratas que estão acostumados a não fazer absolutamente nada, vão começar a ser substituídos por pessoas jovens, mais irritadas, mais radicalizadas, que vão renovar o movimento operário. Isso pode abrir a perspectiva, inclusive, da construção de partidos operários que sejam verdadeiramente socialistas, comunistas, nos principais países do mundo. Quer dizer, nós estamos aqui num ponto de inflexão decisivo. Obrigado.